O governador do Ceará, há dias atrás, comentava a má situação das rodovias em seu estado. Com justa razão, o governador acusou o DENIT. Volto a repetir, com justa razão. Então, quero parabenizar, mesmo sem conhecer, quero parabenizar, mesmo sem saber a que partido pertence o governador do Ceará. Quero parabenizar a postura de V. Exª na demonstração da responsabilidade de V. Exª, na demonstração do carinho que V. Exª tem pelo dever de fazer ao seu estado. V. Exª tem toda razão. Aqui, governador, por muitas vezes esteve este senador da República pedindo uma CPI no DENIT. Fiz a primeira proposta da CPI do DENIT. E muitos senadores assinaram a favor da CPI. O atual presidente do DENIT, ou diretor, como queiram, me levou ao Supremo. Dizia a ele que chamei aqui nesta tribuna. O senhor pagou de ladrão. Mas eu não parei. Eu continuei. O primeiro pedido de CPI que fiz foi em abril de 2009. Mas quatro assinaturas foram retiradas na véspera da instalação da CPI. Por volta de uma hora da manhã. E a CPI foi arquivada. Eu sei. Eu sei o temor de uma CPI do DENIT. Eu sei da roubalheira, governador. Eu provo a roubalheira do DENIT. É o órgão que mais rouba neste país. Entrei com nova, novo pedido de CPI. Em 25 de junho de 2009. E a CPI não foi aberta. Governador do Ceará, mesmo sem conhecer vossa excelência, mesmo sem saber a que partido pertence vossa excelência, vou tentar de novo uma CPI do DENIT. O diretor do DENIT parece um homem tocável. Quantas vezes se mostrou ao país, através da imprensa, através de noticiários de toda a ordem, que este homem realmente é um homem corrupto.